Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Estou feliz de estarmos juntos novamente. Feche os olhos, se ajeite, traga atenção às sensações do corpo. Perceba os seus pés, estar presente aqui e agora, sentindo o corpo que respira, inspirando e expirando, de modo confortável. Traga a consciência aos seus pés, perceba os seus dedos, calcanhares, a sola de cada pé, o peito do pé. E a consciência vai subindo pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Sinta suas pernas. Perceba os seus quadris, a pélvis. A consciência descansa em toda a sua coluna, mantendo a coluna alongada, dentro do possível, soltando a rigidez dos músculos, soltando, relaxando, e inspirando de modo confortável. Expirando. Perceba o seu abdômen, no peito. Vá trazendo a consciência para os seus ombros. Existe tensão nos ombros. Tente soltar um pouco, perceba os seus braços, cotovelos, antebraços, punhos. Reconheça as suas mãos, talvez apoiadas nas pernas, a palma de cada mão, os dedos, o dorso das mãos. Chegando agora no seu pescoço. Às vezes tensionamos tanto o pescoço. Perceba se é possível soltar em cada expiração, você ir soltando um pouco as tensões, libertando toda a rigidez do seu corpo. Perceba a garganta, a nuca. Sinta a língua dentro da boca, a saliva, o gosto. Talvez algum cheiro. Apenas sinta, observe. Estar presente. Se dar esse presente da presença. Destrave os maxilares, solta e relaxa os músculos da face. Traga um sorriso interno. Deixe esse sorriso iluminar o seu ser. Perceba as suas bochechas. Talvez abrir e fechar um pouco a boca, soltando a tensão. Soltando as preocupações, as angústias. Soltando e relaxando as narinas, olhos, pálpebras, sobrancelhas. Perceba os olhos fechados de modo suave. Perceba a testa, couro cabeludo, as orelhas. Perceba o toque da sua pele. Talvez com a roupa, a textura. Talvez a temperatura, que você consiga perceber agora. Sentir. Inspirando e expirando. E agora, no escuro das pálpebras fechadas, traga a percepção desse olhar interno. Como você se vê. Se enxergar além daquilo que é visto. Observar as suas emoções. Olhar para o seu corpo e como as emoções atuam no seu corpo. Como você se olha. Como você se coloca diante do outro. Tente trazer um olhar gentil, um olhar amoroso. Um olhar suave. Como é contemplar a si mesmo. Na contemplação. Não traz julgamentos. Se encante novamente por si. Sinta. Como é trazer a consciência agora para o ouvido interno. Como é escutar internamente. Ouvir os seus pensamentos. Ouvir as suas emoções. Muitos ruídos, muitos barulhos internos. Respirando. 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 Inspirando. E expirando amorosamente. A consciência descansa no ser. Na presença. No agora. Momento a momento. Na respiração acontecendo. Como era escutar. Como era escutar. Internamente. Aos poucos. Aos poucos vamos alcançando. O silêncio do coração. Ultrapassando as camadas acumuladas de ruídos, de barulhos. Que guardamos. Que guardamos. Com tantos pensamentos. Com tanta agitação emocional. Vamos dissolvendo as barreiras. Os muros que construímos em volta do nosso coração. Respirando com consciência. Eu sei que estou inspirando. Eu sei que estou expirando. Lenta e amorosamente. Derrubar os muros internos. E se permitir. Vivenciar o transbordar do amor. A reconexão com a própria essência. Sentir. O amor vibrar em todo o ser. Sentir. Um pouco mais. Estar no agora. Momento a momento. Na respiração acontecendo. E aos poucos. Vamos alcançando. Esse silenciar interno. Esse espaço de tanta amorosidade. De uma paz profunda e natural. A consciência. A consciência. Está presente. Lentamente. Vá voltando. Deixando o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural. Sem nenhum esforço. Perceba. Sinta. Como pequenas pausas. Vão fortalecendo a paz em si mesmo. Vão restaurando essa capacidade interna. De se olhar. Além daquilo que é visto. Além das aparências e julgamentos. De se ouvir e se acolher. Com amorosidade. Pequenas pausas. Que nos conduzem de volta. A nós mesmos. A presença. Conceda-se. Esse presente. De estar presente em si mesmo. Gratidão. De estar presente em si mesmo. 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 O que é isso?